Então, estamos aqui na casa da família do Sr. Hélio. Hélio o quê? Hélio Gomes. Hélio Gomes. Hélio Gomes. E a senhora, o seu nome? Paulo de Srasborgera. E o rapazinho, é? Hélio Gomes. Também Hélio Gomes. É tudo Hélio nessa casa. Hélios e Hélias. Então tu és para a ideia de ser Hélia? É. Hélio Gomes. É. Hélio Gomes. Hélio Gomes. É a filha dela e a filha do Jóso. E a padrinha, é filha dela. Hélio Gomes. Mas também é o seu sobrinho do Jóso, cujo hoje é o meu tio pequeno. É tudo em família? É tudo em família. É. É a Sra que é natural, da terceira, de que sítio? Sou de São Mateus. De São Mateus. O lugar do peixe. É um galvão, um galvão. Lá que nasci, lá que vivi, lá gostei então. E a Saragossa está no pico? Pois é a ilha da minha mãe. A sua mãe era do pico? É. A gente tinha tias aqui, aqui em cima. Não sei em que sítio era, mas... Descara normalmente. É, aqui para cima, para o monte. E vim para aqui consigo antes e depois regressei para a terceira, com minha mãe e meu pai e depois vim com meus filhos e com o meu marido para cá. Estive aqui dois anos e depois estou cá outra vez. Ah, então tem uma hacha do pico? Tá, tá. Mas a sua mãe era da terceira? Minha mãe era da terceira, mas como eu tinha minhas tias aqui, ela veio a viciá-las. Aham. E ali é o nosso amigo, é a terceira, então? É, é. E é das pontinhas, é? É só natural, da... São Brajo, não é São Brajo? São Brajo. São Brajo. É daqueles que andas para trás. É, São Brajo anda para trás. É de São Brajo para trás. E então vocês estão a gostar da anelha do pico? Já temos aqui que vai fazer cinco anos. Cinco anos. E tu na escola daste bem com os teus amigos? Dou. Às vezes. Quando andava refreado. Isso é outra história, isso é outra história. Isso fica para a segunda parte. Faz uma segunda parte aí. E então o senhor trabalha na junta freguesia aqui da Criação Beno? É de trabalho, da junta. E faz uns pescados aí por fora, não é? Faz assim, se os pescados estejam para cá se andam para trás. Caso, tenho um bocadinho de fora. No campo, não é? É, no bocadinho. Só preciso ir cavar o meu quintal, vai? Está na dobra, não é? Mas não tenho, felizmente. Que é para não fazer calos nas mãos. Não faço. Eu já tenho calos nas mãos. Já estão-me habituadas, não é? Ou já acabo já há muitos anos. Acabo já há muitos anos. Mas vou trabalhar de pequenino, não é? Claro. Já já começaste aos 18 anos, não foi? É, em Concheta, para cá, com 19 anos, o rapaz até tinha vacas tamanhos. Sim, mas quando sou de pequenino nem cá ali em casa a trabalhar. Oh, pequenino, pequenino. Conchete tanto ali a fazer isso. As voltinhas, era sempre para andar. É bom parar. E o rapaz já trabalha na terra? Ainda, por ora, só o povo. Ah, não. É isso. Esquece-te do ar, o lixo não é que é de ambroar. Hoje em dia, a rapaziada nova, não é? É, diz que é ficar solteiro. Não gostam do carro do alvião na mão, não é? Ele chove quando era pequeno. Porque ele às vezes trava o alvião da mão ao pai. Eu também, seja alvião, seja chá, seja o que for, não tenho medo. Eu nunca bati nem no cocanhar, nem nada. Porque ele ia assistir na falha. Eu também não tenho medo do alvião. O alvião é que tem medo de mim. Porque ele sabe que ainda gosto dele. Outro dia a cavar mais do que a ti. Ah, é verdade. Há 25 anos. Mais do que a ti, desde há 25 anos, o senhor até teve a cavar mais eles. Ah, foi, é. Mas foi uma vergonha, porque o homem, eu não sei cavar e o homem cava bem. Que é que estava a chegar lá dele. É verdade. Não me parece. De 25 anos, de 25 anos, não é? Aham. E tem um senhor lá em São Jorge com 100 anos e ainda acabou o seu quintal. Ah, foi uma... O que eles falavam, é? Que há a ver. Eles falavam assim, é por favor. Não, é por favor. Pois então vocês têm amedas aí recheadas aí da Páscoa, não é? Ah, o Ruzinho... Ah, que hoje é só para a pessoa lembrar, o doer. Os doer. Os doer. Tem duas pequenas. Tem duas pequenas, que é as mais, pronto, as mais cientes. O meu nome do seu irmão? E... O Silvinho. Silvinho. É pintor, não é? É pintor. É pintor. É pintor aqui. Aham. Ele pinta bom. Não há jeito de ver. A Serra está com quantos anos? Fim 50. 50 anos. Também tenho. Fora o resto. Sim senhora, então a Serra nunca trabalhou... nunca trabalhou para fora? Não. Estive a trabalhar com a minha mãe, muito bom. Estes escutores seguintes, é que limpava-lhe o pobre, ia lá casa, fazia tudo o que era para fazer. O meu pai, que chegava ainda do mar, ia que fazia a comida, que me ensinou a fazer também alguma coisa. E é isso. Ah, o seu pai era pescador? Era. Elas também naquele tempo andavam nos copos. E tem mais irmãos? Tenho um que ficamos jogando sozinhos, foi um para cada lado, que é um de Santa Bárbara, e foi uma que ia fazer 20 anos que morreu. A Serra chegou a ir para a escola? Cheguei a terceira classe. E ia com sapatos para a escola? Sapatos, roupa, ia caminhar-me a lenha, e às vezes vinha da escola e os rapazes pegavam na mala a treva com o molho e tomou o tamanho. A senhora roubava comida para almoçar na escola, era? Não, chegava de manhã, nada. Ao meio-dia nada, e a uma da tarde nada, ficava até à noite nada. Ia comer pagadas às vizinhas. Porquê? Não havia, não havia nada em casa. Era? Mas o seu pai trabalhava de pescador ou não ganhava dinheiro? Pois, trabalhava e o que ganhava para a bebida. Pois, isso é que é pior. Pois, e minha mãe também quis também meter-se nos copos, se não fosse minha irmã, hoje em dia estava da mesma maneira, aí passou-se isso, e depois casei, engordei mais, porque tive mais filhos e levei a minha vida assim. A senhora é doente? Sou doente das pandas. Eu estive aqui de pequeno, quando tive os outros dois, davam-me anestesia geral, desta vez elas estão-me a dar agora anestesia na coluna, atrapalhou-me os nervos das pernas. É o que me custa mais. Pois, isso é que é pior. Pois, a minha sorte foi que não fui a uma cadeira de rodas, nem a uma cama, senão... E a sua sorte é ainda ter esse homem que vai estender a roupa, ele faz isso tudo, não é? E é que me ajuda muito. Também é que lava a roupa, não é? Não, a roupa tem uma máquina. Então vai-te lavar? Eu digo ele para... Tanto a sua máquina tem uma pia ali também, tão em cima, também. Ah... Se fosse preciso também lavar... Ah, eu creio. Eu já tenho saudades de lavar a roupa na pia, porque a roupa na pia fica mais bem lavada que na máquina. Ainda tinha que lavar. Fiquei que lave... Estava trabalhando lá no couve e lavava a minha roupa. Lavava a minha roupa. O senhor já esteve a trabalhar no couve? Já, já. Já lavemos a roupa na máquina. Eu só conheci a Santa Maria, de resto é que tinha-se tudo. O que é que o senhor fazia no couve, não? A gente... O que é que as vezes... Estava-me às estradas... Batal e paredes regionales... No couve e tal... No couve e tal. No couve e tal... No couve e tal... No couve e tal... No couve e tal... Aquelas coxinhas no couve e tal... Sim. Ah, o senhor trabalhou lá dentro... Dentro daqueles lagos? Dentro daqueles lagos? Dentro daqueles lagos? Ah, sim. Costumam limpar aquilo, é? Costumam limpar aquelas coxinhas à volta... Ele tem peixe... Ele tem material... A corruçadora... Ele está para cá... Aqui tudo à volta... Também aqui tudo... Hum... Porque ele... É... Castanhas virtuais... Destes lovos... Ah... Sim... Sim... O meu matou para cá a série... Foi melhor... Logo, meus mentirinhos... E o senhor gostou de estar no couve? Gostou de estar por lá... Que saí lá... Os meus amigos também estão lá no couve... O couve é gente boa... Ah... Hum... Muito bem ensinados... Não falo mal até para cá... Nem de uns, nem de outros... Tudo é bem que isso me dá... E tive o verão passado e gostou? Tudo é bem que isso... Só falar que não é hoje a rir... Para brincar com as pessoas... Não tem nada a ver... Que é... Que é que faz em casa dos outros... Não é nada... Eles querem saber da sua parte... Hum... E o senhor aqui no Pico... Vai... Vai para os... Vai para os cafés? Eu... Pronto... Eu arraria o café... Não... Às vezes... Às vezes... Eu vou café... Às vezes... Meio de mais magas com o amigo... Eu quero fazer um sumo... Alguma coisa... E ver... Pronto... O meu trabalho é... Pronto... Assim agora... Agora... Amanhã... Já tens um... Um pescado amanhã... Depois tem um... Depois tem mais um... Tem três pescados lá esquerdes... Três craquetes... O senhor nos cafés não bebe a guardente? É sumo? Não pelo sumo... Não pelo bem... Ele tem ali tratamento para... Faz muito bem... A guardente não faz bem ninguém... Até ali... Com o mês de... Para os ataques... É para... É para o colesterol... É para o colesterol... É para o colesterol... É para tudo... É para o colesterol de mim... Também tem colesterol... É... Ele agora no dia 26 vai... Fazer um exame ao Feial... Teve inveja de mim... Pô... Que também tem... É... 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 O que é que eu ia dizer... Ele no dia 26 deste mês... Vai ao Feial... Fazer um exame aos... Os pulmões... Que maneira de chamar... Eu tenho constrói... Um pouco... Quanto é que ele tem de constrói... Mas sabes como é... A médica 9... Ah... Anda quieta para cá... Fica a rasca... É... 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 Ela gosta dos seus doentes... Tem problema dos pulmões... Eu sou fumado... Não... Não... É só para fazer... É só para fazer... É só para ver se tem algum problema... É... Ela fumou... É... Porque eu já estava para chamar... Muito tempo... Mas... Os outros é que foi... O primeiro que é... E agora... Como ele foi à médica... A médica mandou-lhe ir lá... Fazer... O exemplo... Sim senhores... Muito bem... É... Então vocês... Querem mandar mensagens aí... Para os vossos familiares... Na Ilha Terceira... Olha... Mandou uma boa pasca... Para o meu cunhal... Para a minha cunhal... Para os meus filhos... Para toda a gente... Para as tais de dar mercol... Para nadar... Não é? Para a minha cunhal... E as tais também... Lul... 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 assim todos lá de fora. Boa Páscoa. Quer mandar um vizinho para ele? E para o meu enteado que está também na Elonas também. E para fora? Elonas, Elonas. Eu vizinho lá para... A minha Cariel. E para a minha Nora também. Para o meu neto. Para as minhas franhas. Para toda a gente ir para fora. Vocês gostam da Sarélia? Ah pois a mulher nunca me faz mal nenhum. Ela gosta de ir brincar, mas toda a gente. Eu não confesso. O meu pai também acaso como morreu. Fiquei ali que não tinha lá outra saída. E os meus franhas até pronto. E fiz a crescer e tudo. E o professor gosta deles, pronto. E fiz a crescer. Sim senhor. Pois então até uma próxima. Fiz a crescer. E a Sarélia vai gostar de ver vocês. E um... Um abraço também ao Dário do Ives Silva também. Ah, está. Está à espera disso. Para uma eficácia. Ah, está à espera disso. O Ives Silva se estivesse aqui não escapava nada. Oh, queridos. É o homem, como há vontade. O Ives Silva está para casa com o que sei que vai fazer uma agitadinha à gente. É pronto. O homem está com o maco coroto. O Ives Silva já tem lá lata de sardinha à minhas pernas. É só lata de sardinha. É só lata de sardinha. É só lata de sardinha. E quando chegar lá, já tem lá umas quantas latas de sardinha à minhas pernas. ele fez uma canção? fez uma canção? o Ivo é terrível é bom rapaz, é brincalhão e o que faz falta é animar a malta é, já é muito bom rapaz a gente se não for a rir a brincar, não chega lá rapaz, agora pronto tenho que gostar uma coisa tenho que fazer agora o risoado também já tens um filho então para cá as granditas mãos tem que fazer agora a riso olha para isto ok vocês até uma próxima então muita saúde obrigado obrigado a teres um bom páscoa também um bom páscoa para si muito obrigado um abraço para todo mundo obrigado 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 tchau 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 tchau